O que é o Congresso? Este Congresso tem vindo a ser construído num processo sinodal e as aportações que vieram da parte dos Senhores Bispos, de muitas outras pessoas e, como dizia, no dinamismo da Jornada Mundial da Juventude, entendeu-se que os jovens, os pobres, a família, a ecologia, a espiritualidade, em concreto até as confrarias do Santíssimo Sacramento, que precisam de ser renovadas em muitas dioceses, a hospitalidade fossem contempladas. A marca não há nenhuma pré-definida, é neste processo sinodal em que estamos, porque não devemos fazer eventos, porque o evento em si pode ser o melhor e gostaríamos que fosse, mas não é isso que nos interessa, nem sequer esta data comemorativa, como dizíamos. Mas, no dinamismo que já nos trouxe até aqui da Jornada Mundial da Juventude, algo único e irrepetível, mas que essa mesma onda, como dizia o Vávio Francisco, nos encaminhe para o Jubileu 2025, por isso, peregrinos de esperança. Estamos em processo sinodal e este exercício de preparação tem sido de escuta, de diálogo, de discernimento, o que se deve fazer, o que se deve fazer e depois tomar decisões. É todo um processo que está presente nesta preparação. Eu queria realçar, portanto, esta dimensão, principalmente até no ambiente que vivemos, que é sempre, o sinod é sempre na Igreja, mas neste processo mais intenso que estávamos a celebrar até 2024. Escrever realmente uma letra para um hino do Congresso Eucarístico, tendo precisamente a Eucaristia como centro dos centros, do núcleo e dos núcleos, era algo que me causou, evidentemente, preocupação. O Congresso Eucarístico, ele, a Eucaristia, envia-nos sempre para a vida, não é? E, portanto, tem sempre uma dimensão social. Agora, não posso adentar nem sei o que é que vai ser explorado com as suas conclusões, mas que toca, e toca à vida de todos nós, toca, evidentemente. E neste caminho que se vai fazer até o Congresso Eucarístico, ou seja, até o dia 31, da 31 a 2 de maio, a 2 de junho, também vão ser lançados um conjunto de vídeos, não é? E também nas redes sociais vamos ter uma presença no sentido de redescobrir o valor, a importância, a necessidade da celebração da Eucaristia, mas da compreensão da própria liturgia, da compreensão da própria Eucaristia.